Música Encontre um lugar para se sentar confortavelmente. Acenda um incenso se preferir e comece a respirar lenta e pausadamente. Mantenha o olhar fixo na forma geométrica e em estado meditativo por um tempo, até que o holograma pareça se mover. Continue a respirar suave e profundamente. Música Feche seus olhos e permaneça nesse estado por alguns minutos para que seu inconsciente absorva a frequência de luz. Música Abra seus olhos e volte a se concentrar na mandala. Essa prática pode variar de dez a sessenta minutos. Gratidão e boas vibrações. Música 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 Música